Fala galera, beleza? Onde é o MotoVol com mais um vídeo pra vocês? Hoje a gente tá saindo aqui do camping, é domingo A gente vai embora amanhã Agora a gente vai dar uma olhada ali na praia de puta grossa Ver se a gente consegue ver o pôr do sol Dizem que tem um pôr do sol muito lindo lá A gente vai sair agora pra lá Ver se a gente consegue ver esse lindo pôr do sol Aqui na praia de ponta grossa e capuí, Ceará Vou abastecer logo a moto Que amanhã a gente vai sair 5h30, mais ou menos, 6h da manhã E a gente não sabe se o posto de combustível aqui Fica aberto 24h Pra gente passar cedo e abastecer Então vamos aproveitar e abastecer logo Amanhã em nome de Jesus vai dar tudo certo a nossa volta Tranquilo E é praia da peroba galera Comunidadezinha muito aconchegante Moradores bastante educados Gostam muito de conversar Muito top Vou dar uma paradinha lá naquela barraca De novo, vamos fazer um histórico Eu não fiz um histórico direito lá não Tá aqui né Aí galera Essa barraca aqui Eu me apaixonei por essa barraca aqui Olha aí a vista Que vista top demais Lindo demais né moquinho Essa é a praia de peroba galera Vou encerrar Vou sair agora em destino A praia de ponta grossa Aí eu volto aqui com vocês Aceita cartão aceito Graças a Deus Deixa eu desce aí que eu liguei a moto Estou completo aí Abasteci aqui galera No posto A gasolina estava 6,70 10 centavos o mais barato do que lá na minha cidade Descer pra praia de ponta grossa agora Chegar lá eu volto aqui com vocês Chegando aqui galera Na duna Onde veio o pôr do sol Pelo menos eu acho que é aqui né Vou parar lá pra perguntar A casa ali É assim não Não tá aqui Bom galera Aqui é o estacionamento Onde deixam os veículos Pra subir até a duna Tá ali minha moto Pra ir pro pôr do sol Partiu Eu tô um pouco apreensivo Porque eu não conheço nada aqui Mas como tem gente subindo Esses carros aí do pessoal Que deixou aí Pra ir pra duna Então a gente vai também Vai dar sucesso No nome de Jesus Cuida Essa neguinha já sofreu esses dias Viu Subindo duna Trilha Bora amor Vamos subir agora a duna É numa trilha aqui ó Pra ir ver o pôr do sol né Olha aí galera ó A gente tá chegando aqui Ainda falta é muito ainda Pra chegar até a duna lá Já dá pra ver o mar aqui Olha que coisa linda Essa é a trilha Que dá acesso Não é muito alto não Tá vendo aí que não é Vamos tá aí o rastro do pessoal aí ó Vamos até lá Fazer aquela velha foto gostosa Lá uê Lá uá Lá uê Lá uê É o Coisa que é o meu nome Cangaceiro Como é o meu nome do Cangaceiro Do Ceará Nordeste O nome do Cangaceiro Aí ó Cheio de mandacaru galera Por aqui ó Aí que malido Uuuu Olha galera A gente já começou a subir aqui a duna E essa senhorinha aqui ó Só reclamando viu Dá raiva Olha que coisa linda Olha os barquinhos lá Os barquinhos ó Tamo subindo Tamo subindo Daqui a pouco a gente chega lá em cima A gente tá chegando aqui no Final da duna aqui galera O meu pôs do sol Vamos ver se vai valer a pena mesmo viu Pra trás aqui vale a pena Não Agora vamos ver se vale a pena mesmo ver esse pôr do sol aqui Principalmente pra trás Agora se o pôr do sol fosse assim Vendo pro lado do Mamo Seria mais bonito Espera Muito lindo galera Puxar aqui o dom aqui lá E esse é o pôr do sol galera Sururها Surur aqui a moça Surur aqui Surur aqui Surur aqui Olha Olha Ela tem alguma его Olha 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 ettr Olha Olha Tá sumindo, tá sumindo galera Aí como é lindo Tá vendo? É isso aí que é o pôr do sol Pessoal sairão antes de ver os matutos Ai dá pena de ver ele sumindo Aí ó, aí amor Foi embora pra entrar Vai mais, vamos daqui Não dá mais não Aí Joane como é lindo Meu Deus que coisa maravilha Esse é o pôr do sol galera aqui em Icapuí, Ceará Que lindo Coisa de Deus, é perfeita Meu Uh, conseguimos Cheque Partiu casa agora Vou filmar pra vocês já de vez em volta Pois bora Pois bora Galera, esse ficou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like pra apanhar a gente aqui no canal E... Amanhã tem mais Vou gravar os vídeos voltando pra casa Deus quiser Então fique ligado aí Que durante essa semana Vai sair um vídeo por dia Nessa viagem Tamo junto Deixa o seu like Tchau Comme Tchau